Fala galera, Sargento Rock1967, vocês estão ouvindo o Nós Nerdcast Mixer número 12. Tinha uma piada infame que eu ia fazer, mas eu desisti dela na gravação. Quem tava ouvindo antes um pouquinho já escutou. É infame demais, ninguém merece ouvi-la. Comigo hoje, meu parceiro de muitas horas, ele que tá sempre fazendo das dele, jogando as bombas na minha mão, como ele mesmo fala, Cris Eva. Fala Cris. Fala pessoal, estou muito agradecido que o Eduardo não... E com a gente tá ele, uma das pessoas mais queridas da comunidade Xbox no Brasil. Thiago Norato. Cara... Ah, mas você é muito bem quisto na comunidade. Não só de Xbox, mas agora de Overwatch. Mas também... De League of Legends não, de Castle Battle Royale... Também, né? Candy Crush. É tudo... Candy Crush, é tudo no guarda-chuva. Candy Crush, deixa comigo, Candy Crush é tudo em casa. Sabe o que eu achei que a gente fosse fazer com o vídeo? Aí botei um boné enjoado do Overwatch, cara. Cara... Fava bacana. Depois você tira uma foto e manda pra mim. Você pode mandar pra gente, não tem problema. E você... Vamos sortear esse bonézinho? Pode... O quê? Pode. Vamos sortear esse boné, cara. Ele é bem enjoado, hein? Sorteamos e sem problema nenhum. Aí, galera, vai ter sorteio de boné. Alguém quer? Deixa eu ver se alguém responde aqui no chat do Mixer. Mas a gente vai sortear entre as pessoas que estão fazendo podcast, não é isso? Já falaram ali. Opa, já mandaram o opa ali, o outro sorteia aí. Todo mundo já quer. Todo mundo se manifestando. Dedo rápido no gatilho, porque se eu sacar que vocês não estão assistindo, eu cancelo vocês no sorteio, hein? Galera, o Tiago hoje, pra quem não sabe, né? Ele saiu da Microsoft e hoje ele está na Activision Blizzard. Está lá como gerente, diretor, vice-presidente executivo. Dono. Eles deram... É engraçado, né? A gente está mais diretória. O escritório hoje aqui no Brasil tem oito pessoas. Entre Activision Blizzard e pessoas que são, eventualmente, Activision Blizzard, que é o meu caso. E eles me deram um nome bonito lá. Eu sou Territory Manager. Então, não estou tentando descobrir exatamente o que esse cara faz. E são três meses aí, bem divertidos, já. Traduzindo, gerente de território. É igual do War. Igual do War, né? Se tem três territórios, você ganha dois exércitos pra colocar onde você quiser. É por aí. Ele é gerente de território. Mas, basicamente, eu sou responsável pelo inglês aqui no Brasil. E é engraçado, porque a gente mudou recentemente pra esse novo escritório. E os equipamentos de segurança, né? A porta com crachá, todas essas coisas estão sendo instaladas. Nesse meio tempo, a gente entra e sai com uma chavinha. Então, toda vez que alguém sai mais tarde do escritório, você literalmente passa a chave no escritório, fecha a porta. E o primeiro que chega também não pode não ter chave. Porque você não dá com a cara na porta e não trabalha. Então, tá bacana esse processo aí de adaptação ao escritório novo. Pô, que legal. Legal. E, galera, pra quem não... ...a vida que a gente botou lá o convite, né? E tá aí ouvindo a gente. Nós vamos falar de microtransações. O Tiago deve estar sabendo... Polêmico. Polêmico. Polêmico demais esse assunto. O Tiago deve estar sabendo, claro, a Activision... Só pra vocês terem exemplo de quão importante é dentro da indústria de games. O... Teu vídeo não tá rolando no Co-Stream. Não, não. A gente tá sabendo que o vídeo do Cris não tá rolando. A gente resolveu fazer separado o que é pra dar menos treta. Valeu, Sergião. Obrigado. E... Pra quem não sabe, a Activision fez 4 bilhões de dólares no ano passado... ...em microtransações. Eu não falei milhões, não, tá? Eu falei bilhões. Tem um B na frente. O... O total... Corrige se a gente estiver errado, o Tiago. Foi 7.1 bi de resultado e 4 foi de microtransações, DLCs e afins, né? É, esse é o número com DLCs, né? A gente tem os números separados, tem o número só de microtransações, tem o número só de DLCs. Esse é o número total. Esse de 4 bilhões é... É o que eles chamam de negócios online, né? É o que eles chamam de negócios online, né? É o que eles chamam de negócios online, né? Isso, exatamente. Exatamente. É o que vende além do jogo, né? Exato. E se o cara comprar uma edição gold lá, que já vem com tudo isso aí, aí divide metade, parte pro jogo, parte pra parte de DLCs e afins, ou considera o jogo mesmo? Cada empresa tem uma regra, Cris, cada empresa tem uma regra, a gente atualmente considera esses conteúdos como se eles tivessem... Entendi. Embora eu compre o gold, no caso, internamente, pra Action Vision, é como se eu tivesse comprado o passe de temporada separado, né? Exatamente. Porque em alguns países, você tem... Aqui no Brasil, não, porque a gente vende como se fosse todo um pacote só, todos os impostos recaem sobre o software. O jogo em si, ele incide em um tipo de imposto e o conteúdo adicional incide em um imposto diferente. Então, a empresa decidiu que pra somar todos os resultados, fazia mais sentido mostrá-los dessa forma. Certo. Mas eu acho que a lição que a gente tira é que é impressionante esses add-ons ultrapassar o volume de resultado do jogo, né? Dois jogos, no caso, também. Exato. E eu acho que... Bom, a discussão vai ser interessante nessa conversa, porque muita gente vai analisar só o fato de que, poxa, peraí, então eu tô consumindo um produto que não tá acabado, eu tenho que consumir outras coisas pra ter a experiência completa. Mas o fato é que eu vejo que empresas, elas utilizam dos DLCs e das demais perfumarias de maneiras bem distintas, né? E essa que eu acho que é a grande discussão que a gente precisa ter. se você tá vendendo um produto incompleto e tá obrigando as pessoas a consumirem mais pra progredir, ou se você tá entregando um produto bacana e dá pras pessoas a possibilidade de expandir a experiência. Acho que essa é a grande... A grande diferença. A gente pode falar de empresas livremente, né, Tiago? Eu acho que o maior exemplo que a gente tem aí que causou um furor enorme na internet, que, inclusive, foi o Battlefront 2, da EA, onde todo mundo reclamou, falou que o jogo é um AAA, é full price, é 60 dólares, aqui no Brasil acho que foi 220 reais, e ele no multiplayer ele era um pay to win, onde os loot boxes, a progressão do jogo, né, diferente de um COD, onde a sua habilidade te dava XP, e com esse XP você subia de nível e você desbloqueava armas melhores. Lá você ganhava créditos que você tinha que comprar loot boxes, era totalmente aleatório o seu progresso. Quer dizer, podia ter um cara que jogava muito melhor e tinha itens piores, porque ele tava dando azar nos loot boxes. O que aconteceu, isso foi um absurdo, não, né, mas você vê o ponto que chegou. Na Bélgica, a comissão de jogos de azar investigou os loot boxes para definir se o loot box era ou não considerado um jogo de azar, e tem criança que compra. O governo do estado do Havaí e tem um outro estado americano, acho que Washington ou Oregon, que estão investigando isso também, as comissões de jogos de azar. Chegou nesse ponto a discussão em volta do Battlefront, né. Deixa eu só voltar um pouquinho no assunto, falando dos números da Activision, e deixar bem claro pra todo mundo, que talvez muita gente não saiba, e isso vai fazer uma diferença enorme no que a gente tá falando, também, que eu gostaria também de definir o que é é DLC, e Pay to Win, Free to Play, coisas assim, é que a Activision é dona da King, gente. E a King é que faz um monte de jogo de Facebook, jogo de celular, que basicamente você compra mais rodadas de jogo, e muita gente compra essas rodadas de jogo a mais. custa um dólar, dois dólares, meio dólar, e isso vai aumentando a receita da empresa, assim, gigantescamente, né, porque ela vai, de minuto em minuto, o cara lá tá jogando quatro vidas numa fase difícil, perdeu a quarta vida, ele vai e compra mais três, aí ele perde... E isso cria um ciclo de compra muito grande, e por mais que alguns jogadores hardcore, eu não sei nem se o termo é esse, né, que eu poderia dizer, achem que jogos de celular, e jogos de Facebook, jogos de web, né, que jogam direto no seu navegador de web, não sejam os games, o que eu discordo gigantescamente, né, porque se você começar a achar que ah, o jogo não é isso, porque não é isso, não é aquilo, não é aquilo outro, porque que você joga a Zuma pra ganhar a Gamescore, né, então tem essa diferença aí, né, porque se tivesse Gamescore, eu garanto que a maioria desses jogadores tava lá jogando, né, como alguns jogaram Paciência, Caça Minas, e alguns jogam os da Microsoft no computador, porque dá da Gamescore, aí o cara foi lá tentar o Gamescore no jogo, então eu acho que é um ponto de vista um tanto quanto questionável aí, mas esse valor de compras nos jogos de web, que dão, que são jogos grátis, né, aí a gente tem o free to play, que o cara não teve receita na venda, ele vai ter receita nessa parte do jogo, né, como alguns MMO que também são free to play, né, que você entra, joga, você tem toda a possibilidade de jogar o jogo sem precisar de nada pra conseguir ganhar no jogo, você só compra estética e aí esses a gente pode realmente dizer que são free to play, tem os que, como o Chris falou, o pay to win, né, que você pode comprar itens de melhorias no teu personagem, no teu XP, nas tuas armas, no que quer que seja, e te transforma num super personagem, né, o teu personagem passa a ser extraordinário, aí eu acho que a gente tem que incluir essas categorias de jogos, como o pay to win, eu acho que a gente precisava definir isso logo de cara pra gente entender o que que a gente vai tá falando aqui, que é essa questão, eu acho que a gente vai falar e da L6, de como são usadas, fala subdef, beleza aí irmão, de como é feita essas partes da, da, como tá sendo usado isso na indústria, o Chris já falou que o, que a, a, a Electronic Arts, a EA, né, usou o Beto Fronco tomou uma fiaba aí, ficou feio, a comunidade veio de pau em cima, a Disney se posicionou, cara, como dona dos direitos do jogo, das imagens do jogo, ela se posicionou pedindo pra que mudassem essa política e eu acho que isso ficou muito né, essa questão de estarem procurando jogos de azar também, né, se é ou não é e eu gostaria de saber o pessoal aí, né, a, 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 o pessoal do Destiny, a, oh meu Deus, a Band, né, a Band é, 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 parece que o pessoal, os usuários começaram a investigar e parece que o seguinte, que você, pra ganhar os itens quem tinha mais chance de ganhar item raro e épico, quem comprava do que, com dinheiro, do que quem comprava com, com o dinheiro arrecadado dentro do jogo tanto que a Band deu uma, deu uma travada, corrigiu isso, então parece que, e você fala assim, ah, isso pode ser um bug, não, não pode isso aí foi realmente colocado de, dentro do código do programa, pra que privilegiasse os itens mais raros pra quem gastasse dinheiro tá certo? tá errado? não sei, assim, eu, eu acho assim, pô, se você tá gastando dinheiro, você deveria ter uma chance maior de ganhar itens melhores, mas, por outro lado, se você tem um item melhor, você vai, vai ter vantagem sobre quem não gastou dinheiro, então, eu não sei a opinião de vocês, né, eu ia abrir a opinião de vocês aí sobre isso é, eu gostaria de ouvir do Thiago agora é, eu acho curioso, eu não posso dizer, honestamente, eu não posso dizer, é, se isso de fato aconteceu ou não mas eu acho curioso que empresas americanas se prestassem esse tipo de, de posições e, por ter, já, já tô trabalhando em empresas americanas há algum tempo, existe uma coisa muito forte que é a isonomia, então, quando você tá indo pro mercado, seja aqui no Brasil ou em qualquer outro país ah, em qualquer outro país, você precisa garantir condições iguais pra toda a cadeia de valor então, se eu vou vender um produto através de cinco distribuidores diferentes aqui no Brasil eu preciso vender esse mesmo produto, né, o que depois eles vão fazer, pra que varejistas e pra que canais é outro problema, mas eu preciso garantir uma certa isonomia pro mercado e aí você transporta essa mentalidade pro desenvolvimento de um negócio, porque o jogo é um negócio, né me parece, me parece muito estranho acreditar que uma empresa americana permitiria que, permitisse que houvesse uma diferenciação pra uma pessoa que gasta mais e aí como o Cris falou, eu não sei acho que a discussão é válida se se isso existe faz sentido ou não, se é justo ou não na minha opinião, Thiago, eu acho que não mas eu tenho um pouco de dúvidas se de fato isso não é foi levantado por usuários que mostraram, mas assim, é uma diferença de estatística pequena e aí a gente sabe que estatística vinde eleições presidenciais no Brasil, nos Estados Unidos e índice de acerto aí no mundo inteiro sobre ibope aí em eleições e tudo então a gente sabe que estatística é falha, né Aleluia, deixa eu fazer uma pergunta antes o Edu, esse esse tartarugas ninja aí é só pra sacanear ou é de propósito ou foi sem querer, cara? porque toda vez que eu vejo aí no vídeo esses personagens icônicos, eu lembro que a Activision recentemente teve uma experiência não muito bem sucedida com tartarugas ninja e me dá um certo arrepio, sabe? com o jogo da Platinum? exato deixa deixa eu dar um boa noite ali pro Bruno que tava aqui um pouco antes e agora entrou aqui no chat, boa noite Brunão e deixa eu te falar, é assim bem, desde o primeiro Injustice eles botaram convidados, né depois do fim do jogo fora da história do jogo e esse eles alopraram um pouco mais eles realmente desse eles colocaram personagens no primeiro eles só colocaram o Scorpio né que é da Netherrealm e agora eles colocaram outros personagens fora do universo DC, né colocaram dois e acabou de acabou de é que acabou de lançar esse DLC e a gente deixa no fundo porque eles ficam brigando lá porque é, também também não é não distrair no podcast entendeu? não, eu não tô querendo não tô querendo sequestrar a nossa conversa não é porque tem alguns alguns títulos pra gente ali na Activision que provocam provoca um certo arrepio, né por exemplo Tartarugas Ninja que a gente teve Modern Nightmare é e também, né Infinity Nightmare que é o mais recente mas teve também Tony Hawk, né cara que foi um desastre, né é realmente ela só tá aí porque eu tô upando o personagem, entendeu aí como eu posso fazer isso sem botar a mão no controle o jogo me permite aí eu deixo sempre ali rolando e a galera se você é que se você tivesse vendo o chat do do Mixer você vê que entra e sai alguém em vez de quando tem um americano entra alguém de fora entra, olha aí quando ele escuta a gente falando em português eles saem isso aconteceu em todos os personagens não, mas vamos lá vamos voltar pro assunto principal da conversa não quero sequestrar não, não, tá tranquilo mas a gente pode falar é muito legal a Activision reconhecer os fracassos dela assim, pô abertamente dessa forma entendeu não fracasso mas de sucessos vamos dizer é eu acho que é assunto pra um outro bate-papo talvez até grandes produtoras grandes estúdios que tiveram grandes fracassos e conseguiram renascer algumas renasceram outras simplesmente voltaram a ser grandes outras nunca deixaram de ser grandes mas pelo menos criaram bons conteúdos posso falar por Call of Duty por exemplo o Infinite Warfare a gente sabe que não foi o principal título da franquia não é o título que realmente provoca mais suas fortalezas a gente também precisa reconhecer isso agora o Segunda Guerra Mundial o World War II tá indo muito muito bem aqui no Brasil foi espetacularmente bem mais uma vez foi o produto mais vendido nos Estados Unidos então os resultados são excelentes e o jogo tá realmente muito bom o COD é que nem Fiat COD nos Estados Unidos é que nem Fiat no Brasil campeão de vendas por 15 anos consecutivos exato exatamente mas é um assunto pra um outro bate-papo sim a gente ainda tem aquele bate-papo que a gente ficou de marcar um dia esse assunto caiu antes eu achei interessante por causa da saída do resultado da Activision né e aí eu puxei esse assunto primeiro mas tem aquele que a gente marcou anteriormente que a galera vai pular ali nas cadeirinhas ouvindo olha esse é mais polêmico ainda isso aí eu conheço um cara que tem estatística que diz que não vende consome um cara né é um cara bicho eu posso dizer pra você de coração aberto tem um lado que vende tem um lado que não mas aí a gente precisa parar e analisar isso direitinho porque eu acho que não é só pode falar o que a gente precisa analisar são os números assim quando a gente tá entre amigos quando a gente tá na comunidade quando a gente tá num fórum tá no facebook tá no twitter vocês sabem que eu tô sempre ali no twitter conversando com a galera e eu gosto dessas conversas é comum a gente reduzir as nossas decisões as nossas percepções ao universo que a gente frequenta então se você lê determinada mídia se você consome determinados grupos é natural que você vá assumir certas posições né agora eu como um cara que tô trabalhando uma pessoa que trabalha no universo gamer eu preciso olhar pros números então se eu tenho acesso a pesquisa e a cada sei lá x seis três meses a gente renova essas informações eu consigo eu consigo enxergar se exclusivo vende ou não um console eu tenho que me posicionar e dizer olha eu entendo a vontade de vocês de de terem novas IPs pra jogar ou de reconhecerem as IPs do console que vocês gostam mas a grande verdade é que existem pelo menos quatro ou cinco itens antes anteriores na frente de exclusivos pra tomar a decisão de que console você vai ter ou de que plataforma você quer ter aqui no Brasil por exemplo é preço tem muita gente que entra na loja olha pra um xbox olha pra um playstation e dependendo da situação ele leva o que tá naquela loja mais barato e aí você pega aqui uma situação onde ah não mas o exclusivo ah mas o programa mas o a plataforma online ah mas os acessórios ah mas a comunidade mas tem gente que entra na loja e escolhe a melhor condição que cabe no bolso e a gente tem que respeitar eu hoje mesmo tava conversando com uma galera tava lá no escritório fazendo a instalação de sistema de segurança né como eu brinquei no começo e aí o cara olhou assim e falou pô esses jogos aí não saem mais pra xbox eu falei saem todos eles saem pra xbox mas qual que você tem ele falou não tem 360 aí eu falei poxa é verdade 360 já não tem alguns jogos muita gente ainda tá na sétima geração no Brasil vou te dar um dado aqui são sete quase oito milhões de consoles ativos no país entre sete e meio e oito milhões consoles da oitava geração não chegam a três não chega a metade do público da geração ativo vamos lembrar um pouco antes de lançar a oitava geração que é o PS4 e o Xbox One X uns dois anos antes isso faz o que uns cinco anos atrás Xbox One One X só um minuto Cris só me dá um minuto fala ali o mãozinho beleza tava devendo essa aqui porque o o One e o PS4 lançaram faz uns três quatro anos então cinco anos atrás tá indo pra cinco anos quantas pessoas vocês não conheciam que jogavam o PS2 cara eu conhecia muita gente jogando ainda FIFA 2009 no PS2 em 2014 cara sim sim claro o que o Thiago falou né mas Thiago me responde uma coisa rapidinho é um dado que eu vou talvez você tenha como me dizer isso agora me bateu essa curiosidade quando você fala ativos são ligados ou percebidos como donos porque aqui em casa eu ainda tenho meus três consoles da Xbox eu ainda tenho meu 360 ainda tenho meu One e estou agora com o meu X então assim essa percepção de console que essa estatística faz é por usuários que logam nos seus consoles vez ou outra ou que estão logados diariamente uma vez por semana como é que é essa ideia aí? as empresas as empresas conseguem saber quantas pessoas estão ativas nos últimos nos últimos nos últimos três meses nos últimos seis meses ou nos últimos doze meses então as empresas sabem quantas pessoas deixaram de logar e deixaram de de curtir alguma coisa nos no One seja no Playstation sim sim agora por exemplo quando o Edu quando ele loga na casa dele no One ou no 360 eu consigo saber qual é o console que ele está alugado eu não consigo saber que é você sim mas eu sei que existe um usuário no Brasil alugado no One ou no 360 ah sim porque não tem essa invasão de privacidade né não isso não nenhuma das empresas permitem esse tipo de acesso eu até imagino que por uma questão de segurança existe alguma área de ninjas enfiadas dentro de uma sala fechada sem janelas e portas onde eles fazem algum tipo de controle obviamente né a gente sabe que vez ou outra você tem um 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 usuário banido e tudo isso é avaliado individualmente né mas pra aspecto de BI né tomada de decisão de executivos do negócio nenhuma informação é liberada ok então assim o meu 360 pra uma loja que precisou fazer um evento de just dance num outro lugar e na loja mesmo o espaço físico que eles tem uma sala de just dance eles ficaram sem console e na época eu ainda tava só com Xbox One e aí eles me perguntaram se eu tinha pra alugar aí eu falei eu tenho 360 serve eles falaram me empresta me aluga e ficou alugado com eles no final de semana então a minha questão era nesse período constou que existiam dois consoles ligados no mesmo final de semana né sim isso vai aparecer nos relatórios mas não aparece que você estava no que fui eu sim tinha dois aparelhos existe uma pessoa no outro exato então você tem aí alguns usuários que às vezes fazem isso de estar logado com dois aparelhos principalmente quem tem o 360 e o One que tem os doido por conquista né que às vezes ainda fazem isso mas ainda é uma quantidade muito pequena é estatisticamente desprezível deu vontade de falar uma frase agora mas eu não vou falar não porque os caras são meus amigos não envolve política no negócio eu gosto deles eles são buscadores de conquista eu por exemplo uso o meu 360 eu uso o meu 360 para assistir Netflix no quarto aí ó todo dia está na estatística bom mas vamos voltar vamos voltar para o nosso tema que a gente já viajou adoro esse programa por causa disso a gente nunca fica no tema aí depois me pergunta por que a gente não faz pauta para quê para pautar para quê aí fica na pauta mesmo bom voltamos lá o Tiago eu sei que o Cris fez uma pesquisa sobre o assunto eu não me lembro eu não estou aqui me recordando mas eu creio que deve ter acontecido provavelmente nos primeiros MMO e também nos primeiros jogos de Facebook e jogos de web a questão do Pay to Win ou do do Free to Play na verdade os Free to Play e eu queria saber quando assim se você tem uma ideia ou talvez o Cris tenha pesquisado isso mais a fundo quando foi que teve a percepção nas empresas que seria um ponto que poderia dar um resultado financeiro muito bom e que ao mesmo tempo claro que vocês devem ter essa pesquisa de mercado em que a população da comunidade ali a comunidade gamer não está na sintonia desse dado ou seja eles não estão gostando do que está acontecendo eu não sei se eu consigo precisar quando honestamente o que eu posso te dizer é que da visão do do estúdio você precisa monetizar da melhor forma possível o conteúdo que você cria então você passa anos antigamente você passava alguns poucos meses desenvolvendo o jogo hoje você passa dois, três, quatro anos desenvolvendo o mesmo jogo e você depois e nesse período você só está investindo dinheiro você fez um caixa você está botando dinheiro pagando salário do dev pagando salário do para todo mundo exato exato aí depois você vai investir em marketing você tem que ter uma estrutura de venda você tem uma estrutura de distribuição ou seja é realmente pesado o investimento para você lançar um grande jogo no mercado uma vez lançado enquanto você conseguir sustentar esse jogo melhor vai ser ter resultado no final da vida dele porque você fez um investimento de 10 e você ficou 5 anos com ele no ar a tendência é que ele seja mais pesado GTA 5 é um espetáculo GTA que virou que entrou GTA Online e tudo é um jogo que não para de vender e de dar resultado a Rockstar está há 5 anos foi um dos jogos que teve vira e mexe é o jogo mais vendido do mês é um jogo que tem uma base de usuários absurda e no GTA Online sim estão ouvindo a galera está lá onde foi que eu parei agora a gente estava conversando e a gente entrou num papo muito legal que infelizmente não pegou porque o Edu estava transmitindo que foi aquela questão a gente estava terminando de falar da base instalada da base instalada exato quase 8 milhões de consoles e em torno de 2 só que são 2 minutos são da geração nova exato e aí disso a gente entrou no assunto que eu virei e falei a gente estava falando da questão do você falou que a empresa lança o jogo e ela tem que a gente falou do exemplo do GTA V deve ter entrado aí que justamente está há 5 anos lançou o jogo e consegue capitalizar em cima disso e aí que a gente entrou que eu falei mas isso aqui não é uma ideia nova se a gente for pensar que uma continuação num jogo é a mesma ideia você já tem mais ou menos lá a engine funcionando você já tem os personagens desenhados você já tem uma expectativa de vender aquele jogo porque o primeiro vendeu bem então cara é inteligente do ponto de vista de negócio e aquilo que a gente tem que lembrar o professor perguntou qual que é a função da empresa aí todo mundo assim tem função social tem função ecológica tem os fãs tem tudo isso ele fala assim mas cara a empresa tem que dar lucro se ela não der lucro ela não pode continuar vivendo então não deixa de ser um negócio ganhar não ter empregado na empresa mas de verdade eu acho que nesse universo que a gente vive dá pra ser um pouco mais poético dá pra você pensar em empresas que de fato querem entregar uma experiência diferente pras pessoas entregar um pouco mais de carinho vamos dizer assim tem várias empresas hoje que realmente se dedicam a entregar um conteúdo bacana e eu pouco antes de cair que eu acho que é relevante é que assim o que é fator de sucesso pra determinadas empresas pra algumas é o quanto de jogo você vendeu é o quanto de caixinha você vendeu o quanto de digital você vendeu pra outras é o engajamento das pessoas ao longo do ciclo de vida do produto e que pode inclusive fazer com que esse ciclo se estenda vou dar um exemplo aqui de um título que não é da Activision Blizzard pega por exemplo Rainbow Six Siege é um jogo que se você consultar as bases de Xbox ou Playstation ou até mesmo PC e se você usar como base inclusive os próprios canais de conteúdo como Mixer Twitch como Youtube é um jogo que ainda tem um engajamento altíssimo altíssimo e é um jogo que tem dois anos já né exato então você vê não é só porque ele caiu no competitivo é um jogo que as pessoas gostam de assistir é um jogo que as pessoas gostam de streamar é um jogo que faz bastante sentido pra esse universo que a gente vive hoje o Sea of Thieves vai ser outro exemplo desse eu não tenho a menor dúvida disso o Sea of Thieves ele talvez não seja um jogo que vai entrar na lista dos mais vendidos do mundo mas vai ser um jogo que vai ser muito consumido né ao longo do seu ciclo de vida que vai ser extenso né porque você vai incluir novas novas quests novas batalhas novos tesouros pra descobrir enfim vai ter tanta coisa pra ser adicionada novas guildas né que tem aquelas as guildas que te dão missões diferentes exato exato então eu acho que as empresas estão começando a perceber que o sucesso do desenvolvimento de um novo projeto passa sem dúvida nenhuma por você conseguir criar engajamento com uma comunidade que essa comunidade se torne ativa que ela se sinta parte do processo e aí você garante que esse produto ele vai ter um ciclo de vida maior garantindo que ele tenha um ciclo de vida maior obviamente você vai ter um resultado melhor você vai ter mais lucro mas lucro obviamente você pode aportar dinheiro em outros projetos em outras iniciativas então esse é o lado como eles colocaram tem sim que olhar pro lucro pro resultado né mas acho que dá pra fazer isso através de um caminho mais mais lúdico acredito bastante honesto né a gente brinca bastante lá no escritório com a visão da Activision e da Blizzard porque apesar de ser a mesma empresa são estúdios com histórias bem diferentes com histórico bem diferente mas o próprio Overwatch é um jogo que te vende roupinha a gente vem de personalização então a gente não vê como algo negativo não é cara isso eu vejo como uma coisa positiva assim na questão de a gente falar de microtransações e os soft chips também já avisaram que vai ter microtransações elas vão ser meramente cosméticas sim isso isso eu não me sinto mal porque assim você vai ter o jogo lá inteiro à sua disposição você pode fazer você pode ter toda a vivência do jogo curtir aproveitar numa boa entendeu aí você fala assim pô mas eu gosto tanto eu queria uma coisinha a mais entendeu é a diferença eu vi outro dia um cara falando assim é a diferença de um de novo né vamos pegar um soft chips que vai bem nessa pegada que você mesmo falou assim a gente tá fazendo o jogo como um serviço não como um produto o jogo como um serviço é e eles vão vender meramente microtransações cosméticas contra um contra um Battlefront 2 onde pra ganhar você precisava gastar dinheiro e eu vi um comparativo foi o seguinte imagina que você comprou um carro entendeu aí você colocar um pô vou colocar um som mais legal nele vou colocar um aerofólio no carro vou colocar aquele aquela coisa linda aquele neon assim que fica embaixo do carro lembra aquela época que pelas orgulhosas é exatamente é aquele negócio você precisa você precisa disso pro carro rodar pro carro te levar onde quer não precisa então isso isso seria vamos falar o modelo que vem de roupinha agora você pegar um 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 que eu vou parar de falar do Battlefront tem vários jogos que também fazem isso que usam de uma maneira ruim seria a mesma coisa que você virar e falar o seguinte ó eu tô te vendendo o carro com quatro marchas você quer a quinta pra andar mais rápido aí você tem que me pagar um extra você fala pô peraí mas são são dois Honda Fits por que que eu sai de fábrica com cinco marchas mas você só pode usar quatro e você só usa a quinta pra pagar mais então aí sim você vai estar vendendo um diferencial e você fala é a mesma coisa é o mesmo carro então isso seria a microtransação não legal né que é você vender esse diferencial aí que que deveria estar dentro do jogo um minuto pra mim Cris é pra dar um pro Alucard o Xirra o Xirra deve ser isso o Xirra 7 dá um salve pra ele pra Mercy Fux que eu ia dar ou eu ia dar um salve ela saiu fora mas entrou também o Outlaw Reapers aí também salve aí pra ele Fúria e pra galera gente olha só vocês estão aí um tempão assistindo a gente conversar deve estar com aquela vontade de perguntar alguma coisa escreve aí que eu pergunto se entrar pergunta eu dou essa interrompidinha pra vocês fazerem perguntar eita entrou ali correu e eu perdi vou ter que abrir aqui no mas é democrático assim a conversa então é a gente tenta né a gente tenta ser democrático se começar aquelas coisas de streaming de canal de adolescente me dá um salve me dá um salve me dá um salve aí eu corto a onda o Alucard tá dizendo aqui que não sabia que as tartarugas eram da DC na verdade eu acho que elas não são da DC é uma permissão não é uma parceria e aí eles estão estão fazendo parte eu acho que é mas eu eu te respondo isso numa outra ocasião Alucard e alemãozinho tá perguntando aqui se tu tá recuperado da derrota do Guia não 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 eu não perdi ele não perdeu no tete a tete cara foi uma questão de time mal organizado por um momento mas vamos continuar o papo se alguém tiver alguma alguma pergunta por favor façam estão falando do contra que a gente tirou com o pessoal do 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 Arena Xbox do da Nivea lá do Xbox Power da Kate e e rolou tudo isso olha agora uma pergunta boa do Bruno ali que tem a ver não tem a ver propriamente com esse assunto mas é interessante a gente saber como como fica esse posicionamento qual é a posição da Action Vision Tiago entre diante dessa questão de guerra de console você que já teve de um lado aspas né da guerra de consoles e agora você tá já teve dos dois agora tá no meio pouca gente sabe mas o Tiago já trabalhou pode falar né Tiago pode lógico tá no currículo tá no LinkedIn tava no Xbox tá no LinkedIn tá no LinkedIn é não veja veja bem né veja bem a Activision Blizzard é uma empresa que tem suas propriedades em quase que todas as plataformas né a gente ainda não tem um jogo no no Switch mas eu acho que é uma coisa que vai acontecer mais cedo ou mais tarde é uma empresa que do lado da Blizzard é muito forte no mundo do PC né não é só nos consoles também a King domina também a área de mobile mas especificamente Activision já é uma empresa que tem um histórico mais amplo com os consoles e é uma empresa que já teve uma aliança muito grande com o Xbox né eu me lembro que até i3 talvez de 2016 quase que toda abertura de Xbox era sempre um Call of Duty né se a gente puxar resgatar na memória me ajuda aí galera mas acho que até 16 quase que todo Call of Duty tinha algum tipo de tweak algum tipo de conteúdo exclusivo para Xbox e depois para Xbox One e tomaram essa decisão de de apoiar foi também muito positivo os resultados foram muito bons eu já vejo dentro da companhia nesse momento uma uma tendência a não duas plataformas de ser de fato uma empresa como foi o Overwatch né neutra se lançou o Overwatch foi super neutro não deu nem propriedade de marketing nem conteúdo para ninguém e o produto performou super bem mas hoje ainda Call of Duty e com o time de Playstation fora do Brasil e isso obviamente que no mundo acaba refletindo refletindo agora vamos aprofundar essa conversa me diz exatamente o que você entende como guerra de consoles e como uma empresa como um estúdio deveria se posicionar nesse sentido porque da forma como eu vejo eu posso não concordar mas eu acho legítimo que as comunidades se posicionem né agora as empresas salvo acordos de marketing onde elas buscam algum tipo de vantagem como PUBG por exemplo ou o Tomb Raider que foi o Rise of the Tomb Raider que foi exclusivo temporário salvo essas situações eu não acho que as empresas deveriam ser tendenciosas e levantar uma bandeira não viu Bruno isso não acaba perdendo né e diz uma coisa aquela limitação do crossplay do crossplataforma continua sendo uma restrição dos consoles ou não porque a gente teve um caso recente aí do Fortnite que a Epic é o pessoal que tava jogando o pessoal de Playstation viu Gamertag no jogo deles com espaço ou seja tinha gente de Xbox jogando no mesmo servidor que o pessoal de Playstation e a Epic saiu assim ah não isso aqui foi um erro nosso aqui a gente já desativou assim tem gente que acha que eles fizeram de propósito pra falar assim ó gente é só apertar um botão que a gente faz acontecer continua sendo uma restrição dos consoles ou é preguiça das desenvolvedoras e das publishers é uma decisão das plataformas hoje é uma decisão das plataformas tá preguiça é uma palavra feia até né porque tem toda a sua questão técnica e tudo técnica monetária interesse de publicidade continua sendo o Phil Spencer apertar a mão da Sony e falar vamos trabalhar junto né eu acho que o Phil Spencer já estendeu a mão algumas vezes né já estendeu a mão algumas vezes né eu acho que aí é uma decisão de play que tem que ser respeitado obviamente mas uma decisão de play de seguir cada um no seu rumo cada um no seu caminho cuidando da sua rede mas eu adoraria cara que as empresas apertassem a mão porque somos nós deixa eu voltar para um assunto que você falou aí de Switch que 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 é um lançamento disso eu acompanho um canal americano chama Gamer Ranks até até entrevistei um pessoal de lá no pelo blog e e na sexta-feira eles falaram que que está sendo é estão rolando rumores do 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 próximo COD né todo mundo sabe é um jogo anual teria talvez eu não vou pedir para você falar nada porque eu sei que você não pode tá mas eu só estou reportando a matéria que é muito boa não você pergunta primeiro se ele pode primeiro você pergunta se ele pode se ele falar assim eu não posso falar e a gente sabe vou fechar a janela tá chovendo aqui eu vou eu vou eu vou falar o que eu ouvi o que eu ouvi né que foi uma notícia muito boa para quem é fã de COD que seria o o o o Black Ops 4 que seria o do ano que vem e que ele estaria confirmado para todas as plataformas inclusive o Nintendo Switch e que foi um boato que rolou parte da informação eu tenho parte da informação eu vou saber daqui acho que duas semanas tem uma viagem marcada para um evento inclusive de Playstation na na enfim no Arizona e aí a gente vai saber exatamente quais são as intenções aí da da empresa para para esse ciclo o que eu posso te dizer é que a Activision em diferentes estúdios com diferentes franquias né e existe hoje né muito bem dividido aí talvez um COD mais pé no chão no estilo Infinite Warfare Advanced Warfare Modern Warfare e existe a franquia Black Ops também seguindo por uma outra linha eu não sei te dizer ainda se vai ser um Black Ops se vai ser um Black Ops 4 se vai ter outro nome mas o que eu sei é que o estúdio responsável por esse próximo lançamento é um dos mais competentes é um estúdio que tem mapas maravilhosos tem um balanço de armas as armas são muito justas o balanço é muito justo então eu acho que tem tudo para ser um dos melhores CODs dos últimos anos acho que a empresa está está super motivada e eu não tenho dúvida de que ao final do ano a gente vai estar comemorando mais um excelente resultado um grande sucesso para a Call of Duty mas eu adoraria se fosse um Black Ops eu ia ficar muito feliz não sei o que a galera acha mas o que vocês acham? eu acho que muita gente vai ficar muito feliz de ter no Switch imagina você poder jogar um jogo desses andando de ônibus no metrô entendeu? tudo bem eu sei que o Switch ainda está mas lá fora já é um dos consoles é um grande sucesso é isso aí e como eu tenho a gente tem suas limitações tem suas limitações técnicas né galera eu acho que esse é o grande problema aí tem tem até porque eu faço processador e tudo mas ele tem a grande vantagem isso é on the goal né isso que muita gente gosta ó o FURIA falou que nunca jogou um COD na vida que papo como não cara que papo isso é papo isso é papo ele pode não ter jogado o código de endereçamento postal mas isso é CEP não é COD que sério não me enrola FURIA não me enrola olha eu joguei eu joguei o World War 2 eu estou jogando um pouco da campanha é muito gostoso o jogo é bonito o jogo está lindo 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 é a única coisa que eu posso meu pai meu pai está jogando meu pai está jogando ele não gosta muito porque assim meu pai sou descendente alemã meu pai também é descendente e ele fica meio chateado de ficar matando os alemães entendeu no jogo então ele ele virava pra mim e falava assim quando que eu vou poder jogar como os alemães puder tirar nos americanos nos ingleses eu falei ó pai acho que não vai rolar não entendeu sacanagem né é o único é o único revés assim que ele falou pô mas não pode mesmo tem que ficar matando alemão o jogo inteiro eu falei é pai vai ele ficou meio chateado com isso mas ele curte assim principalmente a questão do visual tal é muito louco exato eu que joguei joguei Call of Duty desde o primeiro eu tenho uma coisa pra tirar dos primeiros codes aquilo de ver aquela guerra mesmo nua e crua né você correndo campo de batalha antes você tinha aquela ideia de lama né hoje você vê a lama e a diferença da tecnologia mas nossa cara emocionou ver aquilo rolando na tela sabe que na semana passada eu tive uma conversa via twitter com o carpenedo pra quem não conhece é um cara que produz conteúdo produz um conteúdo muito bacana boa parte do conteúdo dele é focado nas franquias ou nas multiplataformas dentro do xbox e ele tava justamente discorrendo sobre a Call of Duty a história de Call of Duty e pra onde Call of Duty tá indo né ele fez um vídeo muito legal sobre o Modern Warfare 4 ou o Modern Warfare não o Modern Warfare o que chamam de 4 né e aí ele questionou um pouco né a questão de como quando você tem aquela discussão que a gente também tinha no Assassin's Creed né quando você tem uma franquia que é anual o quanto de inovação você consegue pôr e o quanto você desgasta essa franquia né e aí a minha conversa com ele foi muito assim no sentido cara eu entendo o teu lado mas vamos tentar olhar pelo outro lado também né primeiro que eu acho que o texto dele é muito bom quem não leu deveria ler mas olhando do ponto de vista prático eu acho que primeiro você tem uma decisão da Activision de ter três estúdios trabalhando em três linhas distintas de uma mesma franquia é como se você tivesse a cada três anos jogos diferentes ou melhor todo ano jogos diferentes e a cada três anos você reeditasse aquela determinada franquia segundo que a nove anos seguidos nove anos seguidos Call of Duty é o jogo que mais fatura nos Estados Unidos num ano então entra ano sai ano independente dos títulos que são lançados a nove anos seguidos Call of Duty é a franquia realmente mais fatura no país e isso é relevante é enorme inclusive e aí você tem a questão que eu acho que também é filosófica que é assim existem jogos que tem uma certa responsabilidade de serem representantes de um determinado gênero quando você fala de shooter COD está na cabeça das pessoas COD é sem dúvida nenhuma a grande referência será que o público de COD aceita grandes mudanças eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer eu costumo dizer eu costumo falar uma coisa de todo mundo de todo mundo o Gears de Edmont por exemplo fala aí depois eu volto uma coisa que eu falo falo muito de COD é que a comunidade chegou num determinado momento de COD e fala assim ah não aguento mais segunda guerra mundial no terceiro né aí a pessoa já não aguentava mais segunda guerra mundial no PC não teve o 3 mas teve duas expansões ou seja cada jogo teve 4 lançamentos e determinado momento a pessoa começou ah não aguento mais essa coisa de segunda guerra segunda guerra segunda guerra aí veio o Modern Warfare o pessoal amou o primeiro foram 3 jogos né uma trilogia veio disso veio o Black Ops né contando uma outra história fora daquele padrão de guerra né uma coisa mais falando de operações especiais operações secretas e tal e de repente evoluiu para uma guerra da guerra moderna óbvio o próximo passo é guerra futura né você está no passado vem para o presente o próximo passo é o futuro quando foi para o futuro mas aí de repente começou o mimimiar guerra no espaço a guerra no espaço é guerra futurista é raio laser mas todo mundo joga guerra nas estrelas todo mundo joga Star Trek todo mundo joga Halo todo mundo joga jogos de ficção e aí eu fico perguntando porra peraí gente vocês não estão sendo um pouco chatos demais né quer uma coisa uma hora outra hora quer outra coisa o Tiago eu vou deixar você falar porque até tem uma pergunta que tem um comentário aqui que eu quero que você responda depois e Cris fecha aí para eu fazer o para passar para o Tiago depois desse comentário só ia complementar o que o Tiago falou não é assim acho que todos os fãs tem isso de aceitar ou não aceitar mudanças a gente teve aí o COD é uma franquia como você falou mudou bastante foi de segunda guerra para o espaço a gente pega uma franquia que mudou pouco eu pego sempre o Gear Judgment que é um jogo muito mal visto muito criticado e é um bom jogo eu falo de Gear porque eu sou fã é tudo a história não é das melhores mas assim é um bom jogo eles pegaram o pessoal da People Can't Fly que é um estúdio super competente em jogo de tiro de terceira pessoa eles fizeram um jogo que foi relançado agora esqueci o nome mas assim é um estúdio muito competente em shooter e eles inovaram eles trouxeram aspectos de COD de mecânica de jogo então de você não carregar mais quatro armas só ter duas e você jogar a granada no Gears com o toque de um shoulder button em vez de ter que carregar a granada então eles deram uma modernizada no negócio e deixaram o jogo muito mais ágil e o público reclamou por isso que não é Gears então tem muito isso e é o que o Thiago falou é um risco que o estúdio tem que assumir fala assim tá eu tenho que trazer novidades mas eu tenho que manter a essência e fica sempre aquele eu acho que é muito mal dito isso porque fica brigando entre é mais do mesmo e isso não é um Gears não é um COD não é um Battlefield não é o que for é muito difícil isso sem dúvida e aí você tem que ir pelas pesquisas obviamente que quando toma uma decisão de mudar um COD você vai deixar uma boa parcela da comunidade chateada quando você não muda você deixa os fãs de COD felizes mas você também não atrai outras pessoas então eu acho que tem que fazer muita pesquisa tem que olhar para o que a galera está falando tem que acompanhar a comunidade os fóruns ouvir de fato o que está sendo dito para que você tente acertar mais do que errar esse é o grande ponto a gente teve o exemplo esse ano do Resident Evil 7 Resident Evil 7 pela primeira vez deu a mesma treta deu a mesma treta deu muita gente falando foi o que aconteceu com o Resident Evil 4 sim deixa eu só complementar aqui que o Bruno falou que esse Gear o Gears que eu também acho um jogão não parece da geração passada também tem isso o gráfico dele também é muito bonito muito bem feito e tem um comentário do Alemãozinho que está aqui dizendo eu vou botar na fogueira porque comigo não tem essa não o cara aqui é livre comentário mas falou aceita a resposta também ele está dizendo que a EA não é dizem que a EA é a pior empresa ele não concorda para ele é Action Vision porque ele diz por vários fatores inclusive jogos ruins e preços altos antes de eu passar ele diz que não são todos os jogos ele diz que tem jogos ruins antes de eu passar a bola para o Thiago eu vou primeiro vou dizer o seguinte preço alto meu filho não é culpa da empresa eu te garanto que se ela pudesse vender o produto dela por 10 reais e tivesse lucro ela venderia beleza sem dúvida nenhuma normalmente seria isso que você veria preços bons e mais agradáveis para todo mundo mas existem outros fatores no preço que aí todo mundo e eu também não acho que sejam caros não porque no mercado ela mantém o preço basicamente do mercado todo é o mesmo preço que todo mundo está fazendo o Joel sabe que é minha barriga mesmo é minha é própria não é um Xbox que está debaixo da camisa da Xbox é a minha barriga e assim por falarem ele acha que eu conheço muita empresa que está aí no mercado que tem jogos muito piores do que as duas ou de que 10 assim você poderia botar ele lá no fundo do risco de uma lista de 10 você botaria ele em 15 o quinto e continuou vendendo jogos todo ano todo mês e eu acho que o jogo nem sempre ele está ali ele está ali mantendo eu tenho que clicar aqui no teclado no celular porque está passando rápido ali agora cadê o texto ele está falando do que o Black o Alemãozinho falou que o Black Ops 2 agora que entrou na retro está saindo com o preço full em vez de estar com o preço menor porque é um jogo mais antigo mas aí se você parar para olhar o Spec Ops The Line quando entrou na retro estava por 180 reais o preço full essa semana está em promoção por 35 reais mas aí é super legal a gente falar de preço eu acho um assunto fascinante deixa eu só endereçar a questão do jogo bom jogo ruim eu acho como eu disse no começo da conversa eu acho que a Activision fez jogos tenebrosos o Ninja Ninja Turtle por exemplo eu não perdoa eu amo as Tartarugas Ninja foi a Platinum que fez o jogo ficou ruim aliás a gente fala a Platinum não mas a Platinum a Platinum a Platinum também tem umas derrapadas maravilhosas enfim e a gente teve o Tony Hawk que também que era uma puta expectativa adoraria ter um Tony Hawk nessa geração que realmente fosse bom e não foi foi uma tremenda era uma derrapada teve o Transformers também não sei se vocês lembram mas Transformers foi melhor recebido também foi foi melhor recebido mas mas passaria perfeitamente como um jogo de sétima geração que também é da Platinum o Transformers também é da Platinum mas eu acho que a questão do ser bom ou ser ruim aí a gente volta pra aquele assunto mais filosófico de novo eu pra mim jogo bom é jogo de corrida pra mim jogo bom é jogo de corrida qualquer jogo que não é de corrida pra mim não é bom pra mim é ok jogo que realmente eu gosto de passar tempo é Forza Forza Horizon Project Cars Fórmula 1 esse é o meu estilo de jogo obviamente que eu gosto de COD e aí eu vou entrar no aí a minha provocação é poxa talvez você não goste de alguns jogos da Activision mas a gente precisa respeitar também a questão do número né Overwatch por exemplo é um jogo que vendeu muito não dá pra desprezar não dá pra desprezar COD é um jogo que todo ano vende muito como eu disse é o jogo mais então também não dá pra desprezar Destiny tem uma fanbase maravilhosamente grande então é um jogo que também não dá pra desprezar eu acho que eles estão longe de ser jogos ruins podem não ser os melhores jogos do mundo mas estão longe de ser os jogos ruins mas eu confesso também que a Activision tem em alguns títulos que não fazem muito sentido agora preço é um assunto que eu gosto e eu já falei várias vezes de preço em várias situações vários podcasts mesmo no próprio Inside Xbox o que acontece é que a gente no Brasil vive uma situação que é muito única né imagina você que um console que é vendido no país em CMS umas 4, 5 vezes tá então você vai carregando uma carga tributária muito grande imagina você importa uma peça você paga imposto aí você produz na fábrica em Manaus você paga imposto aí você manda para um distribuidor em outro estado você paga esse mesmo imposto quando você vende para o varejo você paga esse mesmo imposto quando o varejo vende para o consumidor paga o mesmo imposto então você pagou o mesmo imposto 5 vezes na mesma cadeia e isso tudo faz parte da formação de preço e isso é um absurdo a gente vive num país onde a carga tributária é muito grande tá e não vou nem entrar no mérito aqui se esse dinheiro volta para a população depois porque eu já estou de saco cheio 2018 mal começou e já estragaram com o carnaval já já começou no carnaval Tiago o que a gente tem que lembrar é o seguinte o jogo um triple A aqui no Brasil custa 200 reais 200 reais é os 60 dólares que eles vendem lá fora então assim faz mágica sim mas mesmo assim é mas o grande ponto e eu mostrava isso para os gringos e sempre mostrei isso para os gringos tá Cris o gringo fala assim não mas peraí 59 dólares faz a conversão aí é mais ou menos o mesmo preço treinando eu falo ok só que o salário médio do americano é infinitamente maior do que o salário médio do brasileiro convertendo maior ainda tem uma análise interessante e isso é dado público tá o quanto custa um Xbox One nos Estados Unidos versus o salário médio de um americano um americano com seu salário médio ele compra 3, 4 Xbox One no mês 3, 4, 5 meses para comprar um Xbox One é o inverso é o inverso entende? então quando as pessoas falam pô um jogo de 240 reais é caro eu concordo eu acho caríssimo acontece que você tem um primeiro uma situação onde a venda de jogo hoje ela é global então se eu boto um preço aqui mais barato o camarada que está na China ele faz uma conta aqui no Brasil começa a comprar jogo no Brasil eu não posso colocar o meu digital a 170 reais 160 reais enquanto o mundo inteiro está vendendo a 60 dólares segundo ponto é quando eu trago esse produto para cá e eu começo a pagar todos os impostos que eu tenho que pagar praticamente não sobra muito é uma equação que pouca gente sabe mas consoles não dão dinheiro no Brasil você precisa fechar essa conta com uma venda de serviço de acessório até mesmo de jogos por isso que para um Playstation da vida para uma Microsoft da vida vender PSN vender live é extremamente importante porque senão você a conta não fecha então eu só para resumir eu entendo a pessoa gostar ou não de um jogo acho que isso é relativo e as opiniões são livres se a pessoa não gosta do jogo não gosta a ciência mas o preço por mais que eu ache que efetivamente mais de 200 reais num título seja muito dinheiro o país não oferece muita oportunidade de fazer algo muito diferente e aí que eu sempre falei que quanto Xbox e Playstation estiverem tão distantes enquanto o PC achar que não faz parte dessa equação que não pode colaborar como comunidade enquanto a imprensa não atuar unida das comunidades e hoje o que mais tem é uma separação gigante entre as comunidades e a imprensa isso também é um assunto para um outro podcast só sobre esse assunto na verdade mas enquanto a gente não for uma comunidade unida gamer no Brasil o governo vai deitar em cima da gente e a gente nunca vai ter preço competitivo a gente nunca vai ter serviço adequado sabe a gente nunca vai ter certeza que a nossa internet vai estar protegida que a gente vai ter internet na velocidade que a gente precisa na quantidade que a gente precisa para jogar com quem a gente quer são discussões que precisam ser levadas de uma forma mais ampla e não só por quem é Xbox ou só para quem é Playstation é a gente viu a comunidade se unindo agora teve aquele projeto de lei para reduzir a carga tributária de jogos para mudar a classificação de jogo de azar e muita gente foi lá e votou assim aí a gente viu uma mobilização muito legal da comunidade só aproveitando o Carneiro está acompanhando a gente aqui está falando que o papo está interessante mandar um abraço para o Carneiro que está acompanhando a gente eu queria só fazer um parênteses que você falou de preço Tiago isso também é outro podcast que dá cara que eu estava vendo esses dias aí também um vídeo que falava do custo de desenvolvimento de um jogo isso volta para o negócio da microtransação há 10 anos atrás um AAA custava 20 milhões de dólares para ser feito se você considerar a desvalorização o custo do dinheiro em 10 anos eles fizeram uma conta de mais ou menos 50% hoje um AAA se fosse seguir os mesmos padrões de 10 anos atrás ele custaria 30 milhões de dólares a gente vê jogos aí como os jogos os grandes jogos custando 250 300 milhões de dólares então assim aumentou em 10 vezes o custo de desenvolvimento de jogo por exigência da indústria porque os jogos tem que ser cada vez maiores tem que ter multiplayer tem que ter mundo aberto a qualidade de CGI tem que ser melhor com ator por trás dublagens dublagens exatamente dublagem captura de imagem reconhecimento de fácil escambau então hoje o pessoal tem aí jogos custando tudo bem tudo é estimado porque ninguém abre esses números como a base como a base de fã gostaria mas você tem jogos aí custando em torno de 200 300 milhões de dólares mas as empresas também não podem ser preguiçosas tá Cris não não quando eu digo assim eu tenho aqui uma super que eu ia falar que eu fico aqui 5 anos desenvolvendo e olha gente ela é super cara por outro lado tem um camarada com um irmão desenvolvendo um cuphead que foi um tremendo sucesso ou você tem do da playstation o o o o hellblade o o o é um jogo que custou isso eu achei muito legal que a ninja teary fez a equipe deles fixa era acho que de 12 13 desenvolvedores eles tiveram uns picos de 50 60 eles abriram os números eles falaram assim o jogo custou 13 milhões de dólares não sei se foi não 13 milhões foi o lucro do jogo não é no custo mas eles abriram o custo eles falaram isso a gente gastou com isso com isso com isso com isso eu sei que deu um milhão de dólares de lucro para cada pessoa que participou que é um lucro considerável é um jogo que vendeu 300 400 mil cópias é é um puta de um jogo bonito bem feito não é um jogo longo mas é um jogo maravilhoso não é preço de AAA é vendido mais barato na TSN não sei quanto que está no Steam está por por acho que cento e poucos reais e dá para fazer e é o que eles falaram achei muito legal eles abrirem os números e falam assim ó gente dá para fazer um jogo bom bonito e barato parem de pirar com esses orçamentos de 500 de meio bilhão de dólares e que tem que vender 10 milhões de cópias senão o jogo vai ser um fracasso porque são pouquíssimos casos que tem isso a gente tem um GTA a gente tem um COD que vende tudo isso agora minha sugestão desculpa Cris só para fechar o assunto não eu então para a galera muitas vezes no varejo brasileiro você encontra situações de investimento da própria das próprias publishers que valem a pena então nós temos Activision Activision Blizzard aqui no Brasil a gente tem uma série de campanhas que são feitas junto aos nossos principais distribuidores oficiais aqui no país que são os grandes varejistas por exemplo Pega Uma Saraiva uma Lojas Americanas todos esses grandes portais online esses são caras que recebem investimentos da nossa parte que são campanhas bem específicas para gerar alguns títulos que são legais mas que já não são mais lançamentos nos próximos meses a gente deve ter inclusive uma onda muito grande de grandes promoções e grandes descontos então fiquem espertos esse fim de semana inclusive para quem nunca jogou não sei em que planeta você vive mas para quem nunca jogou Overwatch está de graça e os preços de Overwatch esse fim de semana ou nos próximos 7, 10 dias eles estarão mais baixos então para quem nunca jogou joga de graça gostou vai ter um puta desconto para você comprar e online eu já também falei bastante sobre isso às vezes as pessoas mais do que na PSN tudo é um acordo da publisher com com a plataforma e aí já não depende tanto da gente Activision Brasil porque é tudo discutido de maneira global então eu concordo que às vezes alguns preços na live são altos para alguns títulos que já não são mais lançamentos mas aí depende muito dos interesses de Xbox também dos interesses da Activision e da Blizzard mas é um ponto interessante é uma costura de serviço preço lançamento desconto promoção não é uma coisa de uma semana é uma coisa de muito tempo não é uma coisa que você decide vamos fazer uma promoção nessa semana não é assim que funciona entendam entendem isso não é e acho que agora a gente também precisa começar a levar em consideração que o o modelo de distribuição ele também pode mudar né às vezes eu decido não necessariamente ter um preço muito baixo num determinado título mas eu decido colocá-lo gratuitamente num num sistema de assinatura né como Xbox tem hoje então de repente é uma outra forma de você levar o conteúdo pras pessoas eu não vou fazer uma promo mas eu vou colocar à disposição de Game Pass através de uma parceria com a Microsoft que foi um gulaço da Microsoft sair com o Game Pass e foi como a indústria da música se reinventou né porque ninguém mais comprava CD hoje em dia você tem os Spotify da vida você tem uma série de lógico o pessoal continuou ganhando dinheiro com o show como ganhava antes mas em vez do cara vender CD que ninguém mais compra ele bota no Spotify e ele recebe um percentual lá das assinaturas pela quantidade de quantas vezes a música dele é ouvida sim eu acho que é reinventar o sistema quando ele não funciona mais né pra isso que tem as cabeças pensantes lá no topo do das grandes empresas né eu acho que a gente tem que levar em consideração assim de muita coisa que as pessoas às vezes vem falar com a gente né procura a gente pra conversar e pergunta opinião e eu geralmente costumo dizer o seguinte gente entendam não é uma coisa simples não é um processo que envolva 10 mil produtos você não tá pensando em vender 10 mil cópias no fim de semana porque você botou em 50% de desconto você tem todo um projeto de 4 ou 5 anos que você trabalhou e você tem a sua visão pra daqui a um ano lançar um produto novo né e aí eu vou aproveitar essa frase pra voltar o gancho do nosso papo que é justamente isso até que ponto hoje a indústria tá usando a DLC né as DLCs e as microtransações pra continuar suportando o que a galera quer mais 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 e mais porque é o que mais o povo quer continuar jogando aquele jogo deixa eu explicar melhor tem muito jogador que gostaria de comprar um jogo por ano e tem uns que fazem né FIFA COD alguns desses jogadores tem uma faixa de jogadores compram um jogo por ano e quer jogar aquele jogo o ano todo cheio de coisas novas durante esse período de 12 meses até sair o próximo por 250 reais e ele esquece que os 250 reais foi calculado pra pagar os 3 anos de desenvolvimento do jogo ou os 4 anos 5 anos de desenvolvimento do jogo e que dali pra frente aquilo tem que gerar lucro e tem que ter mais dinheiro entrando pra pagar mais gente ou vocês acham barato botar um ator de Hollywood num filme num jogo porque todo mundo achou bacana pra caramba né que os atores de Hollywood estavam aparecendo nos jogos mas ninguém parou pra pensar o quanto custa isso e será que 250 reais paga? eu continuo achando de novo infelizmente esse business ele é global dificilmente você consegue ter uma localização levando levando-se em conta mercados como o brasileiro de novo a gente é apesar de ser um público gigante nós somos pequenos versus outros países a decisão nunca vai ser tomada olhando pro Brasil é o centro do mercado né tem muito publisher que pra viabilizar o jogo no mercado brasileiro recebe royalties menores pro jogo do que recebe em outros países não só o publisher o publisher recebe um royalties menor as empresas que imprimem os jogos quando você fala do físico da versão física também recebem um valor menor os escritórios aqui acabam apresentando lucros menores do que outros e aí a gente sempre cai na questão que é assim ah por que que a Nintendo não tá no Brasil você acha que é porque eles não querem você acha que é porque a Nintendo é do mal você acha que é porque a Nintendo não reconhece que o mercado brasileiro não é grande o suficiente a Nintendo não tá no Brasil cara porque pra ter o lucro que ela teria aqui é melhor não atuar ah agora olha a situação que a gente tá vivendo de novo eu não quero entrar em política tá eu tô só colocando alguns fatos é a gente nesse momento nesse momento hoje enquanto a gente conversa não tem nenhum console sendo produzido no Brasil nenhum e a gente já teve Playstation 3 a gente já teve Xbox 360 a gente já teve Playstation 4 a gente já teve Xbox One por que que as empresas não querem produzir no Brasil mesmo com as leis de incentivo etc etc e mesmo com impostos de importação altíssimos porque não vale a pena porque fica cara porque fica realmente uma equação muito difícil uma conta muito difícil de fechar e aí você fala assim nos Estados Unidos se eu tiver 50 dólares de prejuízo pra vender um console não tem problema porque ao longo de 3 anos as pessoas vão comprar X controles X baterias vão comprar X jogos vão assinar 3 anos de live vão assinar Game Pass então esse cara ele vai me render um dinheiro a gente chama isso de CLV que é o Customer Life Life Value quanto essa pessoa ela gera de valor num determinado período no caso 3 anos se você faz essa conta no Brasil a conta não fecha porque o cara ele faz ele compra um Xbox One que já não não gera dinheiro aí ele vai e cria uma conta compartilhada aí ele vai compra um jogo de 30 reais no Mercado Livre aí ele não assina live ele assina live só quando convém aí ele não compra controle porque os controles são caríssimos e eles são importados e não conseguem ter preços mais competitivos eles não conseguem produzir esse controle no país você entende que o ciclo ele fica todo quebrado o Caneiro está perguntando aqui o Xbox One S também não é produzido no Brasil também é importado também é importado o S é importado hoje o X é importado eu sei que existe um esforço na Franca de Manaus mas hoje não existe de fato um incentivo concreto dos governos da federação de viabilizar esse projeto então de novo eu para a realidade do Brasil quando o salário mínimo é ridículo e o poder de compra é baixíssimo um jogo de 250 reais é caro é caro gente a gente precisa reconhecer isso mas também não dá para as empresas para o cara lá sentado nos Estados Unidos olhando para o Brasil falando o Brasil é 5, 3, 2% do business não adianta eu tomar uma decisão aqui para privilegiar o Brasil deixar o brasileiro mais feliz um jogo mais acessível se o cara aqui nos Estados Unidos vai parar de vender então tá ninguém mais compra na Best Buy ninguém mais compra na Amazon vamos todo mundo fazer conta no Brasil e vamos comprar do Brasil é um negócio global aí pronto só para só para a gente comentar só para terminar rapidinho só para terminar que o que a gente está falando do Forza ali quando quando o Shell caiu tem um outro jogo eu sempre volto você gosta de corrida eu gosto de de Gears e de Shooters a gente tem no Gears 3 tem aquele DLC que é o Hum Shadow que são 3 horas de campanha adicional do jogo onde aí eu falo assim isso realmente tem que ser cobrado porque não cai do céu não é que os caras deixaram de colocar um capítulo no jogo e estão te vendendo um capítulo a mais eles fizeram um extra no jogo e eu acho que é um ótimo exemplo de DLC nesse caso sim mas você tinha uma pergunta antes Cris eu acho que eu perdi você lembra ah que eu perguntei eu falei o seguinte será que será que essa chuva de DLCs de microtransações que o pessoal coloca em jogos grandes em jogos prontos não é uma maneira de compensar talvez a ineficiência que o pessoal tem no desenvolvimento eles estão custando 10 vezes mais do que teoricamente eles deveriam e será que por causa disso não tem que embutir isso para tornar o jogo viável eu já vi muita gente falando aí que falando assim 60 dólares para um jogo não cobre os custos de produção aí de novo você tem uma ninja theory que te prova o contrário mas falando de estudos grandes eu acho que eu tiro no pé né cara eu acho que eu tiro no pé na verdade porque você como eu disse um pouco antes no começo da nossa conversa eu realmente quero acreditar e eu acredito num caminho onde se você dá suporte para a comunidade se você está escutando o que as pessoas estão dizendo fazendo as transformações necessárias você você cria um movimento positivo para esse título e isso faz com que o título ganhe vida e ele se torne que ele tem um ciclo mais amplo e você vai monetizar esse jogo agora quando você lança um título enlatado dentro de uma de uma de uma skin que já é pré-existente ou que já está cansada com um enredo que não faz muito sentido e aí você ainda precisa jogar DLC para torná-lo financeiramente viável fecha o título é porque acho que você está fazendo alguma coisa que não é a tua vocação entendeu teu modelo não concordo concordo exatamente exato você já começou o projeto errado para volta começa de novo e assim de verdade a gente precisa saber separar um pouco as coisas uma coisa é um jogo que nasceu tudo errado mas a empresa teve a boa vontade de ouvir a galera de mudar eu acho que Destiny 2 por exemplo foi assim não digo que ele nasceu errado mas o Destiny 2 ele passou por mudanças desde o seu lançamento o Destiny 1 também passou por várias que é um que é da turma que você conhece é um cara que tem mais de mil horas de Destiny ele fala assim o Destiny ficou um jogo redondo na última expansão falando ali que o Monster Hunter World é um ótimo exemplo de fazer certo é o Sea of Chiefs também que vai vir tudo grátis toda essa ideia de você saber montar o teu jogo dentro do teu orçamento gerar uma quantidade de coisas que você vai ter à frente do jogo obviamente você tem que levar em consideração que como a gente já falou antes o Thiago falou muito bem antes você faz um projeto de um jogo que vai durar 3, 4, 5 anos não é um projeto ah eu vou soltar um jogo hoje ah peraí não vou lançar o 2 não vamos lançar um conteúdo para ele ficar mais 6 meses não isso já foi pensado lá atrás isso já veio desde o projeto inicial do jogo gente então quando você compra um jogo hoje vai ser lançado daqui a 6 meses já foi projetado lá na frente então eles sabem o que é o custo dessa DLC se ela estava ou não incluída no custo do jogo e eu acho que é isso que a gente tem que ter noção eu costumo dizer o seguinte a DLC vale a pena como conteúdo a mais vale a pena vai me dar um conteúdo decente vai me dar mais horas de jogo e quando eu digo mais é mais com muitos is é um Hot Wheels no Forza Horizon 3 isso é um os ocultos de Hidens 1 no 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 Assassin's Origins que maravilhoso maravilhosa a expansão mais de 10 horas de jogo vale a pena se você vai comprar uma expansão que vai te dar 2 horas de jogo por metade do preço daquele jogo que você comprou não vale e não adianta na hora que eu caí eu tava até falando o lance agora eu lembrei do que eu tava falando alemãozinho eu sinto em te dizer meu amigo tem coisas que ficam mais velhas e ficam melhores vinho carros e alguns jogos clássicos e algumas produtoras tem noção e nós 3 e nós 3 e nós 3 e a e a produtora tem noção disso e o mercado tem noção disso tem jogo que não baixa preço porque é bom tá você fala do 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 Black Ops Black Ops 2 é a mesma coisa o o GTA GTA não baixa de preço eu não vi o GTA sendo vendido a menos de 199 reais quando ele baixa ali a 180 é um alvoroço o Furia tá aí que joga ele caiu não sei se ele voltou ele pode dizer isso cara ele não baixa de preço ele fica no mesmo preço há 5 anos ele tá no mesmo preço e há 5 anos as pessoas compram ele além de comprar dinheiro pra botar no jogo porque o jogo faz parte e as pessoas compram é um jogo que não não baixa o preço são produtos bons são produtos eternos são servidores que não fecham servidores que estão abertos com multiplayer ó há um tempão ó moço tá dizendo que vendeu 6 milhões em 2 semanas fale já eu tive uma frustração muito grande você falou de servidores eu lembrei aqui de uma ocasião eu uma vez comprei um NBA 2K e eu acho que foi o 15 e ele já tinha sido lançado há algum tempo mas eu gosto eu gosto da franquia gosto de jogo de esportes e comprei comprei o acho que foi o 14 ou 15 eu não lembro exatamente qual foi mas comprei bem depois do lançamento e aí comprei comprei moeda dei upgrade no meu no meu personagem e 3 meses depois eles desligaram o servidor e aí é justamente essa mesma questão né eu comprei o jogo barato paguei super barato o jogo mas não consegui jogar muito tempo porque os caras realmente não se preocuparam em manter a base ativa não se preocuparam em manter a comunidade entretida eles sabiam que tinha um outro jogo ali sendo lançado a base já estava crescendo não fazia sentido deixar a servidura funcionando eles simplesmente desligaram então acho que é bem isso que você falou Edu acho que se você tem uma estrutura dentro do estúdio funcionando para aquele título continuar fresco ter conteúdo bacana né você pagar 250 reais no jogo que você vai jogar 5, 6 anos talvez a equação não seja assim tão pesada mas todo ano 250 reais no FIFA eu já acho eu já acho caro sou obrigado a dizer que eu acho caro que não muda muito né também tem essa tem essa relação de de jogo né jogos de esporte são jogos que se consomem são os motivos de eles mudarem inclusive né não e jogo de esporte se consome em 6 meses né em 6 meses eles já estão noticiando o próximo é a própria EA já falou que ela está pensando em lançar de 2 em 2 anos e só lançar tipo uma DLC para organizar os times né é porque se você não tem se o jogo vai rodar na mesma engine se você não tem melhorias gráficas se você não tem uma mecânica diferente na forma de jogar lançar todo ano era era mais honesto o cara te cobrar uns 50 reais por uma atualização de times né de times é mas mais legal eu também acho lança uma DLC com história e a atualização do time vem grátis no caso agora ele já tem história né para poder fazer é um negócio que a gente acabou não abordando que a gente falou no começo só voltando de novo ao tema porque o tema fica muito legal só que agora a gente falou tanto de número que eu estou confundindo um pouco mas os jogos free to play parece que nesse tipo de jogo 2% dos usuários representam 60% dos gastos caramba eu vou confirmar eu vou confirmar não sei se é 40 ou 60 eu vou pegar essa matéria tá no gamer ranks também nesse canal a grande maioria dos dos das pessoas que gastam então assim é um perfil de usuário é o cara que vai gastar dinheiro muita gente entra e joga e não gasta nada eu por exemplo estou jogando no meu celular eu estou jogando no meu celular o South Park Phone Destroyer que a gente até fez review e tudo que é um jogo que você pode gastar dinheiro e eu estou 3, 4 meses no jogo eu não gastei um centavo eu tenho certeza que teve gente que já meteu mais 60 dólares nesse jogo pra quem quiser ver a matéria e não sabe caiu aqui de paraquedas meio no meio da corrida espacial nosnerds.com.br pode procurar lá Phone Destroyer tem lá só pra vocês acharem tem gente que cai de paraquedas aqui né passa a ver o jogo entra e fica mas isso é uma uma estatística super legal porque na verdade eu acho que funciona assim né eu jogava aquele MMO da Marvel no PC joguei durante quase 4 anos nele e e fechou agora né e fechou totalmente de uma hora pra outra assim meio que deixou todo mundo meio chateado mas eu gastei se eu somar eu acho que tudo que eu gastei eu gastei quase um tributo entendeu porque eu ia comprando crédito ia comprando crédito pra fazer uma coisinha aqui uma coisinha ali eu gastei mais dinheiro com armazenamento de item do que qualquer outra coisa nesse jogo tem nesse jogo pra chegar uma determinada hora eles mudarem a política dos itens e eu ter que jogar tudo fora porque eu não prestava mais legal né acontece MMO é assim que rola mas um um água aí eu eu me esqueci mas era a ver com 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 a questão de de DLC e microtransação mas agora realmente ela passou e ela foi embora pela lateral bom eu acho que a gente já tá aí com no adiantar muitas horas já mais de duas horas no papo contando as as quedas e o início que a gente atrasou um bocado a gente já tem aí duas horas de papo próxima vez Tiago a gente vai a gente vai fazer num boteco esse papo pode ser ah tá isso isso vocês peguem um avião vem até Belém eu levo vocês no boteco da janela é muito quente pô mas aí que tá pô mas aí que tá legal de Belém pô a gente senta ali na beira do rio te garanto que você ia gostar do local toma uma cerveja artesanal entendeu mas tem essa aí tem essa aí gelada com com granola com granola e leitininha granola até você consegue Tiago com leitininho mano vai ser difícil com leitininho vai ser dureza tem bombom de queijo então tá bom bombom de queijo tá bom tem uma cachaça de jambu entendeu o momento mais doce da BGS é o momento doce da BGS pode se crer mas olha não sei se você já vai fazer fechamento segue a tua sequência se você quiser complementar ou falar mais alguma coisa esteja à vontade eu não não eu tô achando esse bate-papo pra mim é sempre muito bacana agradeço de novo o convite sempre que vocês precisarem estamos aí tipo de 15 em 15 dias você quer participar? quando vocês quiserem é só mudar uma mensagem e a gente faz acontecer mas eu acho que de verdade são assuntos muito leiais eu acho que pra Activision Blizzard vai ser um ano super bacana a gente tem grandes novidades aí chegando grandes anúncios a serem feitos vai ser um ano talvez de de muitas mudanças eu acho que é um ano onde a gente vai ter que quebrar alguns paradigmas e repensar muitas coisas de como a gente leva o produto pro mercado é um ano também de aprendizado tô chegando na empresa agora então acho que a gente tem muita coisa aqui pra fazer no Brasil acho que tem algumas críticas que são super pertinentes né e a gente precisa saber ouvir também então conhecem ou por algum tempo sabem que eu tenho uma certa eu carrego comigo uma certa indignação pela maneira como o negócio ele existe no país e quero muito que a gente consiga ser cada vez mais unido pra poder levar algumas discussões pro governo principalmente também espero que a gente tenha um governo mais estável quem sabe ao final de 2018 com quem a gente possa começar uma discussão sobre o assunto esse é um mercado que não pode ser deixado em segunda em segunda mão não é um mercado pra ser negligenciado como ele tem sido nós somos todos heróis e sobreviventes de viver de games e trabalhar com games tanto os usuários quanto quem trabalha né Thiago é muito difícil é realmente muito difícil é muito difícil pro desenvolvedor é muito difícil pra quem tem uma loja é muito difícil pra quem cobre o universo gamer é muito difícil pra quem tá no universo competitivo é muito difícil pra quem é criador de conteúdo então realmente a gente nas minhas contas eu tenho uma grande amizade com o presidente de Playstation aqui no Brasil a gente entende que esse mercado ele deveria ser ao menos três vezes maior do que ele é três vezes maior do que ele é basta o governo ter um pouquinho mais de boa vontade com as pessoas um pouquinho mais de boa vontade com as empresas que a gente consegue trazer preços mais competitivos consoles mais baratos jogos mais baratos serviços mais baratos e dar mais acesso pras pessoas esse é meu compromisso esse é o compromisso que eu assumi com os meus amigos que eu assumi com as outras empresas no mercado que eu assumi com a imprensa e com todas as comunidades e eu quero continuar a brigar por isso então super legal esse bate-papo e pra quem não sabe a galera que voltou deixa eu só deixa eu só explicar pra vocês eu não sei se vocês vocês escutaram agora deu um raio aqui perto mano eu pensei que estavam caindo o mundo então tá feia a coisa tá chovendo aqui e tá um relâmpago e tal vou só ver se o o o Chris consegue trazer o Thiago de volta o Thiago eu acabei me despedindo dele porque eu sabia que ele ia cair então a gente a gente já você se despediu dele mas a gente você esqueceu uma coisa você esqueceu uma coisa o boné é o boné filho não mas o boné ele falou que ia dar então você pode sortear aí que na mão de quem cair vai alô peraí eu tô aqui eu tô aqui eu tô aqui desculpa que eu tô digitando aí desculpa aí gente mas eu sou um cara meio lento digitar e escrever falar o boné ele prometeu vai dar eu mandei um message mandei um message aqui pra ele parece que ele já leu só tô esperando ver se ele pergunta aí de qualquer forma né Chris não não mas pergunta porque é educado né se ele falar se o Thiago se o Thiago Miguel a esse boné eu compro ó tá vendo aí galera ó tá vendo aí né a promessa dele é isso aqui é confiança isso aqui é confiança no que o cara falou tá tá certo bom quem tá aí agora quem quer que sorteie primeiro o boné ou o jogo vambora tem sete aí participando então eu acho que eu sou um deles eu vou até vou até fechar o meu mixer eu não posso fechar o meu mixer não 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 posso é que se eu fechar eu não dou o comando no mixer é e como é que faz pra o sorteio é mole rapidinho é um comando funciona aquele tal do winner o comando winner e ele faz não só tem o boné primeiro não vai o ex o ex a única pessoa que você manifestou o joelson o joelson o joelson fez uma graça lá com o camia e eu vi mas não deu tempo ali no meio da confusão de fazer a graça embora eu tenha achado engraçado o comentário dele tem dois pra jogo jogo dois pra jogo um boné vai o jogo primeiro vai o jogo e o que é o campeão aqui o de sarrafada aqui do dia que é o battlefront 2 coitado apanhou que doeu e lá vai hein dou-lhe uma dou-lhe duas não faz diferença nenhuma porque quem tá vendo ó eu ponho o comando aqui ó ó ó bem aqui e aperto o botão enviar e aí ele entra lá só pra quem tá online ou pra todo mundo não só pra quem tá no presente e quem ganhou foi Sérgio Ferreira rapaz Sérgio ganhou agora o código do battlefront 2 código do battlefront 2 o Cris você tem o Sérgio no no teus amigos irmão de qualquer forma tu fotografa me manda eu repasso pra ele não é problema eu já eu já passei do seu ah é você me passou né tá lá aquele código né tá eu passo pra ele a foto e agora o boné agora o olha como o boné vai chegar pra vocês eu não faço ideia é problema do Thiago não o boné o boné te dá um jeito nem que seja na BGS ou seja vocês vão ter que dar o jeito e ir na BGS né entenderam não a gente manda a gente manda o boné chega isso aí e agora vou rolar o boné o mesmo esquema vocês vão ver aí que eu escrevi o winner e o winner vai rolar Sérgio se for você eu não vou te dar o boné não tá não queria te dizer não mas eu não vou premiar a mesma pessoa duas vezes não pode não vai ganhar duas vezes não entendeu foi mal tá e o programa gera tá então já vou avisar antes que é pra todo mundo saber subdef 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 ganhou o fúria o fúria caiu e voltou o subdef ele não tem essa gamertag no 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 xbox cara eu não consigo só que eu tenho um problema de memória horrível eu não lembro qual eu não lembro a gamertag não ele vai ganhar ele vai ganhar porque eu sei que ele frequenta aqui o chat mas a minha memória é podre subdef manda sua gamertag manda sua gamertag aí pra gente entrar em contato contigo ou manda um e-mail pra mim melhor tá quem ganhou o fúria tá perguntando quem ganhou o fúria tu caiu o fúria tu caiu no momento que você eu fiz os sorteios fúria mas tu ganhou o jogo passado não vem também então não chora não que tu ganhou o guia não chora não que tu ganhou o guia não vem toda semana tu quer ganhar prêmio gpinheiro 13 tá lá manda um e-mail pra mim levou o boné vai levar o boné você é de São Paulo o subdef é da onde só pra facilitar é mesmo o subdef é da onde fio se for de São Paulo fica mais fácil entregar o boné mas se não te dá um jeito também relaxa tem tem manda 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 no no twitter me manda uma mensagem direta no twitter meu twitter tem mensagem direta aí tu me manda direitinho mas só pra gente saber tu é de que estado São Paulo Rio Pernambuco Bahia Acre ó São José dos Campos São Paulo ah tá aí beleza tranquilão isso aí chega fácil na sua mão chega aí fácil depois você manda pra mim via twitter lá tudo bonitinho e a gente manda bom o Thiago saiu na queda né o Cris e eu vamos nos despedindo pode mandar Cris agradecer cara eu queria agradecer a todo mundo que participou eu acho que foi uma foi um dos podcasts que eu participei com mais gente com certeza foi e ainda fazendo podcast que ganhou uma ou duas conquistas no Battlefront aqui mesmo jogando jogando mal e galera obrigado por participar é sempre muito mais gostoso a gente fazer isso quando vocês estão juntos do que ficar só nós três aqui batendo papo então participem estejam sempre aí e aquelas palhaçadas de sempre né tem que curtir canal tem que dar like tem que dar não sei o que mas todo mundo aqui já é inscrito então não vale então tem que começar a arrumar gente pra se inscrever no canal no lugar de vocês é isso aí traga traga sua mãe para o nosso canal do YouTube pode escrever vocês precisam precisam fazer a gente ganhar eu quase mandei minha live agora pra alguém aquela que eu usei hoje cedo cadê cadê achei tá aqui o cartão é isso aqui é isso aqui deixa eu ver se o código tá aparecendo aqui embaixo olha né que tá ô Cristo tu tirou essa foto em cima da cueca Cris não né é um pano de prato né foi mal galera só porque tinha uns desenhos estranhos aqui valeu galera pra quem participou e tal eu vou mandar o código aqui pro pro Sérgio daqui a pouquinho ele vai tá recebendo Sérgio é aquele de praxe tá o subdef também quando receber o boné aquela fotinha bacana lá no grupo do Face e tal o Sérgio Sérgio tu vai usar o vai usar o jogo tu tinha se for usar prepara a banda porque são acho que uns 60 giga de download viu cara vai usar vai usar a gente joga multiplayer online tem o o o Julião do do nois nerds joga bastante aí dá pra dá pra encontrar ele online pra jogar eu não sou muito no multiplayer não eu só tenho que achar o Sérgio aqui o Julião o Julião tá sempre jogando aqui cara é só adicionar ele é isso é verdade o Julião tá sempre jogando vira e mexe ele tá jogando e ele joga toda coisa que sai cadê cadê eu preciso achar o Sérgio bom eu vou fazer isso com calma valeu galera demais foi bacana vocês já viram que o Thiago vai voltar a gente vai fazer mais mais coisas com o Thiago com outros convidados também e vocês esperem 2018 nas nerds tá aí ó cheio de novidades que nem a Action Vision Blizzard cada vez mais valeu galera até mais fomos abraço tchau